Tamo de volta, mas agora promete, agora promete, rapaziada. Quatro semanas sem postar nenhum vídeo, né? Já virou meio que padrão isso. Eu só não vou falar que eu vou postar vídeos com frequências, porque quando eu falei isso, não foi com frequência os vídeos. Então, só pra não zicar, eu não vou falar nada. É isso. Cara, nosso amigo Greg, um inscrito aqui do canal, me recomendou esse som aqui. Capitão Pátria, The Boys, o que eu quiser. Sete minutos. E olha só, eu tô muito viciado em The Boys. Cara, a quarta temporada, sem palavras, viu, velho? Tá muito top. Eu assisti, né, até o último episódio que foi lançado até agora, né? Tô gravando esse vídeo dia 14, então falta só o último episódio pra mim assistir. E, velho, muito foda. Muito foda! Tá louco, mano, tá muito da hora, velho. Nossa, é uma série, cara, que me pegou assim de um jeito, mano. Lá ele, sai fora. Você tá maluco, rapaziada, tá maluco. Mas, enfim, vamos tá reagindo, né? Eu não sei se é um drop, né, que o Sete Minutos fez. Aliás, eu tô em Nárnia, né? Não sei se vocês perceberam, eu tô em Nárnia, tô voltando no canal agora, então eu não tô sabendo de nada. Só, só, o que eu quero saber é de The Boys. É isso. Então, já vão esperando aí, tá? Já vão esperando que eu vou começar a postar vários vídeos de The Boys aqui no canal, hein, mano? Assistindo, ah, não sei o que, sobre o cachorro do Bruto. Vou trazer um vídeo sobre o cachorro do Bruto. Homelander. Maná Sábia. O Hewie. Francês. Leitinho. Cara, vixi. Tudo aqui tá no universo de The Boys, eu vou trazer aqui no canal. Enfim, mano, se você não deixou o like ainda, você tá de brincadeira com a minha cara, né, meu? Olha bem pra minha cara, mano. Pô, deixa o like aí, mano, na moral. E se inscreve no canal também e ativa esse sininho de notificações, mano. Pra vocês não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E bora, né? Bora conhecer esse som aqui. Eu não tinha visto antes. Como eu disse pra vocês, eu tava em Nárnia, tá? Tava em Nárnia. Só bora, né, mano? Bora conhecer. Tudo que eu queria era ir num show do Sete Minutos. Então toma! Sete Minutos, a turnê! Tamo levando nossos maiores sucessos pra todo o Brasil. Garante seu ingresso. Link na descrição. Além da criação. Olha o homem. Minha concepção foi imaculada como uma profecia. A grandeza destinada e gerado como um messias. Pessoas no poder me querem controlado. Eles me querem fraco, calado. Como um deus, eu devia ser dourado. Deviam sacrificar os filhos como Abraão e Isaac. Se eu mandasse! Pra você eu sou um santo. Pra mim você é um imbecil. Eu sou muito mais do que sou um ser humano. Sei exatamente o que Jesus sentiu. Eu não cometo erros. O que eu fazer foram bem maiores. Com vocês eu não pareço. É óbvio, porra, porque eu sou melhor. Quero ver se você não me importar. Que legal, mano. Que da hora é. O preço dessa suor dessa será. Sua própria família é ruim. Olhe bem pra esse cadáver é a luz do luar. Despeça-se pro seu amigo. Isso não é mais um pedido, cê vai pular. A serência do meu polo caindo no aberto. O que foi feito que era a América. Antes desses imigrantes. Abro cabeça sem caber suas peças. A gente transa por cima do sangue. Esse egoísmo imperdoável. Oції crof. As'mat дела excluído. 什么'Mare. O sentido brilhante não conseguia ir ao皇ê. O Mel истории rapido alguns desses anos. O que é meu pai é caso nem me importar. Depois do que eu tenho de estudar por mim. Um partilhe muito longe das pessoas. Você é tão forte como nós, as coisas quebram Às vezes essas coisas são as pessoas que amamos Então não se culpe, se por sua culpa sua mãe está morta Infelizmente é uma pequena parte em mim que ainda é humana A parte suja, patética, me lembra Sabe o que eu vou fazer? Corta lá fora como se fosse um câncer Quando forem implorar por suas vidas Não clamem para Deus Porque o único homem no céu Sou eu Foda, foda Eu não sou de foda Cara, que foda, mano Que isso? Você é louco, rapaziada É o Big Grade, mano, respeita! Cara, eu sou de foda, é o Big Grade, como um gole de light Tem tanta coisa que eu quero fazer E agora ninguém vai poder me deter Eu estou livre Quando forem explorar por suas vidas Não clamem para Deus Porque o único homem no céu Sou eu Posso ser sua divindade O que é isso, rapazazinho? Tá muito foda, mano Cara, obra de arte isso aqui, mano Na moral A galera que tá no vídeo junto também, né Que produziu o som Gente, vocês querem que eu falo o que sobre esse som, mano? Você tá maluco, velho? Mano, isso aqui é uma obra de arte, mano Que que é isso que eu ouvi aqui agora? Isso é louco Realmente uma obra de arte, velho Que da hora Cara, é o homem, né? Homelander é o cara, né? Enfim, Soldier Boy aparecendo aí Há rumores, tá? Que o Soldier Boy Vai aparecer no último episódio Da quarta temporada, né? E quem vai trazer o Soldier Boy de volta? Homelander Será, rapaziada? Mano, é muita teoria na cabeça, né? É muita teoria, você é louco, mano? Cara, que foda, velho Sinceramente, isso aqui Tá muito bom, mano Tem até a letra aqui também, né? Pra quem quiser cantar, né? Talvez Ou entender um pouco mais sobre a letra E olha isso aqui, mano Olha o tanto de letra que foi O quanto que foi trabalhado nesse som, né? Cara, gostei, velho Sinceramente, isso aqui tá legal Tá muito legal Sem contar também, né? Sobre o Soldier Boy Né? Soldier Boy não Falei errado O Black Noir É muito, muito personagens, né? Você acaba meio que confundindo Mas mostrou, né? Que, né? O Capitão Patra, né? Furou a barriga do Black Noir Ai! Não é Soldier Boy É Black Noir Enfim Só que agora tem o novo Black Noir Né? Então Tipo Esse outro Black Noir Voa E fala Será que é esse? Que é a cópia Né? Que é o clone do Do Homelander Do Capitão Patria Ah, mas ele não tem a mesma A mesma feição, né? Não tem o mesmo rosto Mas tem o mesmo poder Faz ideia, mano? Que da hora, velho Na moral, mano Mano Esse Black Noir Que tem agora Na quarta temporada Só falta Soltar laser pelo olho Porque o cara voa Tá? Aliás Ele não mostrou Mais nada Além de voar, né? Que eu me lembro, né? Mas enfim Cara Nossa, mano Vocês não estão ligados Do jeito que eu estou aqui Rapaziada Você é louco? Mano Estou 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 E velho Isso aqui Foi uma obra de arte Você é louco? O que o 7 Minutos Cara Coloca no canal dele Eles dão a vida, né? A cada som, mano Incrível Fantástico, né? Muitíssimo Bom E é um som Assim que Vocês podem Perceber Pelo vídeo Que me pegou De surpresa Nossa Você é louco, mano Esse som aqui Realmente me pegou De surpresa Eu gostei Aliás Quem não gosta, né? Enfim O pessoal Acho que Ah, é só uma Liga da Justiça Os caras Fez um live action Da Liga da Justiça Em série No caso Mas, mano Tem nada a ver Né? Alguns Personagens Até parece Né? Alguns outros Assim e tal Mas Cara O que rola em T-Boys Mano Cê é louco, velho Enfim Se você chegou até aqui No vídeo E você não assistiu T-Boys Cê tá maluco, velho Assiste aí, mano Que cê não vai se arrepender É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Tamo junto Poxa Dá essa moral aí pra gente Se inscreve Ativa o sino de notificações E deixa o like também, né? Pra fortalecer o canal Fechou, rapaziada Tamo junto E até o próximo Vídeo